Então, mamãe, como eu dizia, amanhã é... Rapunzel, a mamãe está sentindo um grande cansaço. Você canta pra mim, querida. Falamos depois. Claro! É pra já, mamãe. Brilha, linda flor, teu poder venceu. Traz de volta já o que uma vez foi meu. Espera, espera, espera! Salve o que perdeu. Traz de volta já o que uma vez foi meu. Rapunzel! Sua mãe sabe mais. Ouça o que eu digo.